Uma cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira, dia 23 de agosto, marcou o início do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, na MF Professor Lafayette Rodrigues Pereira, localizada no bairro São Gonçalo, em Taubaté. Com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e de várias autoridades, dentre elas o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o prefeito de Taubaté, José Saldi, e alguns alunos, foi descerrada a placa inaugural que torna a Escola Taubatiana a primeira do modelo no Estado de São Paulo. Com a implantação do programa, os militares irão atuar em oficinas disponibilizadas no contraturno das aulas regulares, com aulas voltadas aos alunos do Ensino Fundamental II. Ainda serão definidas as oficinas a serem implantadas, de acordo com a avaliação dos militares, visto que o retorno às aulas presenciais aconteceu no início do mês de agosto. O prédio da unidade foi inaugurado em junho de 2000 e revitalizado 14 anos depois. Em 2021, a escola atende 471 alunos, de 6 a 14 anos, dos Ensinos Fundamental I e II, EJA, Educação de Jovens e Adultos, além de ofertar aulas em período integral. Brasil! Passiva! Tudo! Passiva! 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 Obrigado.